Eu, a mamãe e a Irene, num Fusca, né, eu tinha um Fusca, fomos em Tuguara, aí nós, ela falou que lá no Tuguara, né, que não conhecia lá, falava, vamos lá passear? Quem? Você. Aí nós fomos, ele tá beirando o lago que é feito pela hidrelétrica de lá, da Cachoeira Dourada, forma uns lagos grandes em estrada, você atravessa o rio Paranaíba, né, uma ponte lá de Tumbeara, sai de Tumbeara, atravessa o rio Paranaíba, aquela primeira cidade, você lembra? Entra nela, daí vai beirando o rio, forma lago, né, era umas sete horas da noite, apareceu uma luz, do meu lado, assim, interessante que clareou dentro do carro, não tinha como, tinha que fazer som, Eu vi mesmo, esse clarão dentro do carro, pois é, e a Luísa deitada em cima daquilo, lá atrás, com a Irene, aí eu falei, ah, objeto voador não identificado, atrás estava com o rio, não, vamos embora, falei, não, atenção aí, comunicação, Aí fez movimentos assimétricos, bacaninha assim, de várias cores, não, é cor daqui, se fala, é roxo, mas não é o daqui não, o amarelo, mas não é o daqui não, é bonito, é cintilante, é diferente, né, aí fez um movimento, a gente sabe que foi pra cima, mas simplesmente desapareceu, Porque eu deduzi que é a velocidade da luz, nós vimos, passou poucos dias, foi em 1986, os mirrares estavam no auge em Anápolis, saiu um fantástico, comandante da esquadrilha dos mirrares de Anápolis, reportaram, os mirrares decolou atrás, aí os pilotos lá da Força Aérea, relatou o mesmo que eu falei, Aí que eles começaram a perseguir essa bola, é uma bola, aí eu chegava lá perto e eu sumi, daí eu falei assim, os caras da bola ficavam rindo, os caras com essas traquitando aqui atrás, com essas latas velhas, relataram igualzinho, daí eu falei, mesmo que nós vimos, igualzinho. Aí tem do Zé Olímpio, piloto do Jaime Câmara, está morando lá em Neroca, vira, pode lá perguntar pra ele, duas histórias boas que ele contou. Eles estavam na fazenda lá no Rio Formoso, de tarde não tinha nada pra fazer, muita gente, família, né? Gente, vamos mentalizar aqui, o Bruno disse que voador, vamos, mais ou menos, dentro do curral, ficaram lá, pensando, não, vamos mentalizar. Não vai mentalizar nada, eu vou pescar. Ele pegou a avalia e foi pro Rio Formoso pescar, perto. Ele falou, alemão, eu estou lá pescando, quando eu olho um prédio em cima de mim, tudo aceso, redondo, gigantesco. Cheio de janelinha, tudo iluminadinho. Rapaz, eu peguei uma carreira, joguei a chavara longe, corri lá pra fazer, cheguei lá, cadê o povo? Estava tudo debaixo das camas, já tinha ido lá. Sobrevoou lá o curral, correu todo mundo, aí foi lá no Zé, o Zé falou, mijou nas provetas também e fugiu. O Zé contou outra história aqui, no Ribeirão Dourado, no Guapó aqui, tinha um sítio lá. Quando apareceu, você lembra disso, o E.T. de Varginha, disse, não é extraterrestre, isso é interterrestre. Por quê? Por causa do livro do Lobizang Rampa, eu tenho uns 10 livros, ele está lá em casa, eu vi lá, está tudo separado na coleção. Ele fala dos seres extraterrestres. Como ele escreveu, quando eu vi, que o dia que o E.T. de Varginha apareceu lá em Varginha, eu fui lá, eu estava lá cedo. Peguei uma família e decolhei pra Fortaleza. À noite, eu estou lá, sete e meia, eu estou lá no hotel, novo hotel, fazendo a minha ficha, televisão falando. Hoje, em Varginha, apareceu o E.T. E quando eu vi o desenho, eu falei, não é extraterrestre, é interterrestre. Aí o Zé, o Zé Olímpio, relatou pra mim o seguinte, ele tinha esse sítio aqui, em Ribeirão Dourado, pertinho de Guapó. Fizeram uma cava num morro, o que é cava? Chego no pé do morro e cava assim, ó. Aí fez uma cerca assim, ó, Paulo, ele aproveitou o morro pra ser, né, ficou reto, parecendo um muro. E fez o chiqueiro ali. Aí tinha um sobrinho dele que morava lá, o sobrinho era meio tantão, meio esquisitinho. Aí falou, Tia, está aparecendo uns homens ali dentro do chiqueiro, cada vez que vem está levando pouco. Aí ele falou pra mim, eu falei, está levando lá, você está aí vendendo, seu malandro. Eu vou ficar de olho não sei. Aí a Alemã, outro dia eu voltei lá e falei, Tia, eu vou embora daqui. É um homem grande, um homem que parece mulher e um pequenininho, tudo com uns coros na cabeça, igualzinho do extraterrestre. Aí pegou aquela porca parida e levou. Aonde que é? Ele falou, é aqui, abre uma janelona, uma porta ali, bem no morro aí, ó. Falei, como tá pra outro? Passou uns dias a sobrinha dele formando mais, acho que dois ou três colegas em direito. Tinha que fazer um trabalho, né, e que eu não lembro, sei que lá encaixava. Então pode ir lá, que eu tenho um sítio lá, pode ir lá fazer a pesquisa. Não sei nem se é em direito. Você quer fazer uma pesquisa, que nem lugar cega? Não, fica lá na chave. Aí eles falaram pra ela, pra ele, falou, Tia, tem um pessoal muito estranho ali, ó. Aí ele falou, é, nós íamos lá dentro do chiqueiro, eles entram dentro do morro, do paredão lá de onde, fez a cerca de carne, o paredão assim. Aí ele falou, aí eu vim de lá. Ele falou, aí se você quer saber melhor, vai lá em São Miguel, eu te levo lá na família. Tem uma mulher lá que ela desapareceu. Passou muitos anos, ela apareceu de novo. Aí o povo, mas o que que é? Ela falou, não, não posso falar onde é que eu vou, não. Tornou a sumir e tornou a aparecer, muitos anos. Aí na segunda vez, ela veio e falou, ó, eu vou embora agora e eu não volto mais. Eu tô ajudando um povo dentro da terra. Eu não tenho nada pra explicar, é só isso, eu não volto mais aqui. Aí o que que deduziu? Na Serra do Roncador tem um portal, lá em São Miguel tem outro portal, lá nesse sítio dele, ali é um portal, de ser interterrestre. Essas histórias tudo eu ouvi, assim, ó. O Zé tá vivo, a moeda dele, você lembra do Zé Lindo? Que era casado com a moeda, tinha vinte e tantos filhos, espírita, tudo adotado, a moeda dele morreu, morreu de depressão. O meu avô morava na roça e aí ele tinha uma tia, eu acho, que era meio doidinha, assim, sabia? E aí ela vivia aparecendo do nada, assim, na casa das pessoas. Ela vagava, assim, no meio das chacras, ia de um sítio pro outro, e assim, soltas, ó, ninguém dava conta. Na época não tinha suporte psiquiatra, não tinha suporte psicológico, nem nada. E ela viveu uma vida assim, todo mundo só falava, não, ela é doidinha, e pronto, então não casa, não se estranha, né? Mas aí fica perambulando pela família. E aí ela viveu muitos anos e tal, e acabou morrendo de velhice, eu acho, sabia? Só que aí o meu avô seguiu a vida dele normal, teve os filhos dele, casou com minha avó, só foi morar em outro lugar, assim, sabia? Aí nesse outro lugar que ele tava morando, era, vocês sabem como é que é casa de roça, né? É coisa bem improvisada, assim, não tem aquele plano arquitetônico, né? Com o saneamento básico, né? O encanamento, tubulação de ventilação, saca? Não tem placa solar, não é nada planejado, né? Do jeito que eles conseguem imaginar lá na hora, eles vão fazendo e vai ficando. Então era o quarto do meu avô e da minha avó, e aí não era suíte, não era nada, era só a paredes mesmo levantadas, assim, né? Então se você quisesse fazer suas necessidades, eu tenho até um poema sobre isso, que depois eu vou mandar pra você, que tinha privado, né? Se você quisesse cagar, e se você quisesse mijar, a natureza é o seu banheiro, né? E aí o meu avô acordava de madrugada, de vez em quando, e tinha, tipo, minha avó tinha um pelico debaixo da cama, mas o meu avô, ele saía pra mijar. E aí ele acordou meio que sonolento, assim, sabia? E foi andando no escuro, assim mesmo, e saiu pra fora da casinha. Quando ele saiu pra fora da casinha, tinha um pé de... Quando eu conheci essa história, me contaram como sendo um pé de laranja. Mas quando eu... Quando eu ouvi agora da minha mãe, ela falou um pé de café. Mas disse que essa árvore ficava nesse... Nesse sítio. E aí nesse sítio... Nessa árvore... Nessa noite que meu avô saiu, a lua tava muito cheia, muito larada, bonitona, assim, e a árvore tava toda floridinha, sabia? Aquelas flores bonitas, assim mesmo, sabia? Era... Umas flores, zona... Bem branquinha, assim, sabia? Várias flores pequenininhas que deixavam o pé todo carregadinho de flor. E aí... Ele... Decidiu mijar lá naquela árvore. Só que conforme ele foi chegando perto da árvore pra mijar, já tirando a rola pra fora, assim, reparou que aquela tia dele tava lá, sabia? E aí ele pegou e ficou com vergonha, assim, sabe? Sabe quando... Chega e passa a vontade de mijar? De tanto de embaraçado que você fica? E aí ele já falou... Ué, mas... O que a senhora tá fazendo aqui? E aí ela falou assim... Não, eu vim pedir um favor pra você. Aí um favor pra mim? O que que é? E ela falou assim... Não, eu queria que você rezasse um terço... Pra mim. E assim, como ela era meio doidinha, eles não questionavam muito, eles não ficavam assim, refletindo. Por quê? O que é que você espera com isso? Não, sabia? Só... Só ia, sabia? Pá. Beleza. Sim, senhora. Pode deixar que eu vou rezar assim. Ah, não. Então, obrigado. Muito obrigado. Era só isso que eu precisava mesmo. Ele... Então, beleza. Virou as costas e voltou pra dentro. E na hora que ele voltou pra dentro, assim, fechou a porta da... Lá da... Da casinha dele lá. Na hora que a porta... Enquanto a porta tava aberta, ele tava de boa. Na hora que ele encostou a porta, aí ele lembrou que ela já tinha morrido, já tinha anos já, sabia? E aí nessa hora que ele lembrou disso, ele regalou o olho, sentiu um arrupiado assim no cangote, gigantesco, sabia? Puta que pariu! O que que aconteceu? Como assim, sabia? E ficou assim, coração acelerado, pupila... E ele não teve coragem de olhar pra trás de novo, sabia? Ele não teve coragem de conferir, voltar lá, nem nada. Ele ficou catatônico, voltou pro quarto, nem lembrou de mijar, nem nada, sabia? E deitou e dormiu de novo. E no que ele deitou e dormiu de novo, no outro dia eles acordaram. E o pé nem tinha florido nada não, sabia? No outro dia, quando eles acordaram lá, a árvore tava normalzinha, só as folhas verdes. Os caras falavam pra mim, falavam, doutor Aníbal tem alguma coisa com o demônio, né? Só que ele não tinha história. O Orsino tinha. Lá na fazenda que você foi, que você não lembra, tinha um morrindo lá da casa do Rock, que era o gerente dele. O bode, o morro, o chefe falou, o descapulho, caiu sempre lá em cima. Era estranho, parecendo que ele enterrou. De noite a lá, o bode tava lá em cima. Todo mundo lá embaixo, ele tava lá em cima. Eles falavam que era isso, que ele tinha um pacto. Ele ficou muito rico, ele é igual a minha família, muito de origem, muito humilde, muito pobre. Os irmãos dele são onze, tudo trabalhava pra ele. Ele era jogador de baralho, ele era um cara extravagante, meu Orsino. E aí falavam que o segredo é esse bode. A casa dele, você foi lá, né? Mas o bode era vivo? Era. E ficava em cima do morrinho. Morri pequenininho, mas bem altinho. Não saia lá de cima, ficava lá só os bodes, os cabrinhos. Aí cria esse estranho. Eu contei pra ele, eu contei pro doutor Aníbal, você caiu na risada. Ele falou, não, não tem nada disso não. Falei, rapaz, mas foi verdade, você não vai contar. Lajeiro, lá perto de Jesus, no sábado. Eu viajava pela bairro, lá no João Balbino. Falei hoje o nome do João Balbino. É o Louro Lobo e o outro cara. O que é o nome do outro cara? Louro, todo mundo conhece os dois. Louro Lobo, outro do outro, agora fugiu o nome. Brigaram, vizinho de cerca. Tem um lajeiro lá, o povo ia lá pra conversar com o capa preto. Um monte saia doido correndo. É um, é só laje no chão e vai lá pra baixo pra perto de um copo. Vai pra lá de noite, fica lá, o cabra vem pra conversar. aí faz os pacos, né? E o Louro Lobo tomou raio que era dentro da terra. Deu, porque o povo vão fazendo uma maria pra lá. Foi tudo que era de brincadeira. Sim. Acabou, é o Louro Lobo e o outro, o outro é mais conhecido, agora fugiu o nome. Sei que o Louro Lobo deu um tiro na boca do outro. Não morreu, os dois separou, vendeu, era de divisão de cerca, né? Não tinha terra de cá ou de lá. Venderam os dois, foram embora e ficaram muito ricos. era aquele trem engenhado ali, né? Esse lugar onde o demônio ia lá, o capa preto, sei lá. Aí sei que eles foram embora, ficaram ricos, caramba, conheci lá o lugar demais, sei lá. A estrada do Boixo sai lá nesse lajeiro, na Avena do João Balbino, lá perto do Sala. da minha bisavó. Ela precisava andar numa caminhada muito grande de um... da onde ela morava pra onde os parentes dela moravam. e era aquela estradinha, assim, de terra, né? Bem de roça mesmo. E uma vez ela ficou conversando demais e acabou escurecendo e ela teve que fazer o caminho de volta de noite, subindo escuro, sozinha. E aí, era uma lua cheia, zona, assim, muito brilhante, muito bonita, porque lá no interior você sabe, né? que a iluminação urbana a gente não vê o céu direito como ele é, mas no interiorzão é aquele céuzão super estrelado, então quando tem a lua cheia, você fica quase que o caminho inteiro iluminado mesmo. E aí, de repente, do nada, na frente dela apareceu um caixão, assim, saca? Branco, flutuando, saca? Fui no meio da cidade, sumiu, saca? E ela rupiou até o cangote, né? Na hora que viu isso, mas o que vai fazer? Vai desesperar? Desesperado, teve que continuar andando, e aí ela foi andando aqui espacinho, sabe? Devagarzinho, e de repente, aparece o caixão branco na frente dela de novo, sabe? E ela regala o olho, assim, a pupila encolhe, né? E continua andando, sabe? O caixão some. Foi umas três vezes, cara. Aí na terceira vez, assim, o caixão apareceu, flutuando, na frente dela, sabe? E ela já com as perninhas bambas, assim, os esqueletinhos, tudo, fazendo repercussão de bateria, até os dentinhos dela tremendo. Na hora que ela olhou bem, ela entendeu que, na verdade, era uma folha de bananeira. E a folha de bananeira, a parte de cima dela, ela é coxê, né? E a parte de baixo é fosca. então o vento soprava essa folhona de bananeira e aí o luar prateado, assim, refletia na parte coxê e aí na hora que o vento rodava a folha de novo, virava a parte fosca e parava de refletir o brilho do luar e aí sumia, sabe? Aí ela pegou e aliviou. Foi que nem tá pegando fogo e joga água, assim, sabe? E dupla, hein? Ele foi jogar, é, jogava bola. Eles tinham um jogo tipo amanhã que passar de trás no cemitério tinha uma canelona lá de gente no cemitério. Pegou a canela, levou essa canela aqui pra dar sorte pra nós ganharmos o jogo amanhã. Adolescente, né? Canela de planta? Canela de gente, perna, canela de osso, osso de perna. De osso, alai, pegou o cemitério do interior. Tatu, ranca, né? Catuaram osso. Aí levou pra casa aqui pra dar sorte na mão amanhã amanhã. Ganhou, a noite foi lá puxar o pé dele. Mentira! Levou, você coloca o osso onde você achou. Não falou, na hora ele acordou todo assustado e veio na cabeça. Coloca o osso lá onde você consegue ver osso. Ganhou o jogo? Vai lá, coloca lá. Nossa! Diz que mal amanheceu o dia 14, foi lá e foi lá. Os dois amigos meus, o Pimba e o Tota, eles traziam coisa pra vender na Seasa. Vinha lá de Nova Veneza. Aí vinha de madrugada, na caminhonetinha, cheia de caixa de mandioca, caixa de tomate, tava pra vender. Era cantão, não existia Seasa. Isso tem muitos anos. e chega ali numa curva, vindo pra Goiânia, antes de chegar numa descida comprida que já vista Goiânia antes. Então, a baixada, nessa baixada da cruz tá lá, de ferro. A gente tava chegando, chegou lá a noiva, mulher vestida de noiva, deu com a mão, chovendo, aí eles parou. Ela, você me dá uma carona? Entra aqui, não, eu vou aqui fora mesmo. Não, mas entra aqui, não. Então, ela, caminhonete Chevrolet, que era Chevrolet Brasil, para a lama, grosso, gordo, sem estufar. Ela colocou a bunda e ficou segurando o retrovisor. Mas você não acha, vem, não, é aqui mesmo que eu quero ir. Aí foi, chegou lá, tá lá. O Palmar, né, era esquisitinho lá, casinha lá, no meio, meio surro, muita árvore, muito humilde, muito moeda. Ela desceu e foi pra lá. E aí foi embora. Mas essa mulher tá meio esquisita, não tá? Ele falou, tarde, madrugada, desculpa, eu vou mexer com o sinal, deixa o clareal dia. Aí veio pro cantão, vendeu, sei, na volta, né, pra depósito do almoço, né, foi lá. Contou pro senhor lá, foi uma mulher, e tal, foi lá, essa mulher casou em Nerópolis, e vindo do casamento, em cima do trator, o trator tombou, ela morreu. Ela fica lá. Aí ela que ia acabar de chegar na casa. onde já era a festa. É isso. O pino e o toto. Tá todos dois vivos. a festa. O pino e o toto. A CIDADE NO BRASIL